Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa aula de português. Aqui quem fala é a tia Andrea e vamos juntos mergulhar nessa aventura e hoje a nossa aula é de interpretação de texto. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, a nossa aula de hoje é de interpretação de texto. Eu trouxe aqui três textos para nós lermos, para nós entrarmos na história, discutir sobre o assunto, falar. Eu tenho perguntas para fazer também sobre esses textos. Muito bacana a aula de hoje, tá? Lembrando que a nossa aula de português já encerrou no livro, né? Que foi até a letrinha N, né? Foi da aula passada, já encerramos o assunto para a segunda avaliação, certo? E hoje a nossa aula de interpretação de texto, que também vai cair na nossa prova, tá? Então, vamos lá para a leitura leitura do primeiro texto. Então, vamos para a nossa primeira leitura. Eu trouxe aqui três textos. Aqui tem três textos, bem pequenos, bem fáceis de ler e também que dá para tirar umas perguntas bem legais, tá? Vamos iniciar a leitura. Eu quero que você preste bem atenção. Então, vamos lá. Os pássaros cantam por vários motivos. Quando estão em perigo, quando estão felizes ou para marcar seu território. Olha que interessante. Você sabia que os pássaros cantam por vários motivos? Quando estão em perigo, quando estão felizes ou para marcar o seu território. O canto dos machos servem também para conquistar a sua namorada. Vamos para o próximo texto, que está bem abaixo. O pica-pau não fica com dor de cabeça ao bicar as árvores, porque tem pequenas bolsas de ar na cabeça, na cabeça, que diminui o impacto das batidas. Olha, vamos ler novamente. O pica-pau não fica com dor de cabeça ao bicar as árvores, porque tem pequenas bolsas de ar na cabeça, que diminui o impacto das batidas. Vamos para o próximo. Logo que bota os ovos, a Ema sai para namorar. É o macho que choca os ovos e depois cuida dos filhotes. Olha só, interessante isso. Vamos ler novamente. Você sabia que logo que bota os ovos, a Ema sai para namorar e o macho que choca os ovos e depois cuida dos filhotes? Olha só, que interessante. Então, vamos para as perguntas. Eu vou fazer as perguntas desses três textos que eu coloquei aqui para vocês. Vamos ler mais uma vez, só para a gente fixar na nossa cabeça. Então, vamos lá. Você sabia que os pássaros cantam por vários motivos? Quando estão em perigo, quando estão felizes ou para marcar seu território. O canto dos machos serve também para conquistar uma namorada. Você sabia que o pica-pau não fica com dor de cabeça ao bicar as árvores? Porque tem pequenas bolsas de ar na cabeça que diminuem o impacto das batidas. Você sabia que logo que bota os ovos, a Ema sai para namorar? É o macho que choca os ovos e depois cuida dos filhos. Então, vamos lá para as perguntas? Preparados? Então, vamos lá. A primeira pergunta do primeiro texto, tá? Que eu li para você. Quais os motivos pelas quais os pássaros cantam? E aí? Vocês lembram? Quais os motivos pelas quais os pássaros cantam? Eu li para você, né? Então, vamos tentar responder essa primeira pergunta, né? Os pássaros, eles cantam quais são os motivos, segundo o texto? Porque eles estão o quê? Felizes para marcar território. E também, os machos cantam para conquistar a sua namorada, né? Então, na segunda pergunta, isso já vai para o segundo texto que eu li. Por que o pica-pau não fica com dor de cabeça ao bicar as árvores? Está bem facinho, né? E aí, aluno? Você consegue responder essa? Hum? Que pena que não dá para ouvir a sua voz. Mas eu tenho certeza que você está respondendo aí para o papai e para a mamãe ouvir, né? Então, a resposta é porque existe uma pequena bolsa de ar na cabeça que diminui o impacto das batidas, né? E a terceira pergunta é, quem cuida dos filhotes da Ema? O macho ou a fêmea? Eu até falei que é interessante isso, né? Quem cuida dos filhotes da Ema? O macho ou a fêmea? Hein, aluno? A sua resposta foi o macho ou a fêmea? Se você falou o macho, você acertou. Isso, segundo o texto que nós acabamos de ler, né? A fêmea vai namorar e deixa o macho chocando os ovos, né? E cuidando dos filhotes. É o contrário isso, né? Muito bem. Então, você que acertou todas as perguntas, parabéns. Agora, nós iremos para o próximo texto, tá? Porque hoje a nossa aula é só sobre interpretação de texto. Nós vamos ler e vamos tentar interpretar, responder as perguntas relacionadas ao texto, certo? A chácara do Chico Bolacha. Vamos ler? Então, vamos lá. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se alça. Quando sobe muito, Chico brinca de barco, porque a chácara vira sarco. Quando não sobe nada, Chico trabalha com a enxada. E logo se machuca e fica de mão enxada. Vamos ler mais uma vez? Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se alça? Quando chove muito, Chico brinca de barco, porque a chácara vira sarco. Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada. E logo se machuca e fica de mão enxada. Vamos para as perguntas desse texto. Muito bem, vamos para as perguntas, para o questionário do texto que nós acabamos de ler. Então, qual o título do texto, aluno, você lembra? Acabamos de ler. Qual o título do texto? Eu tenho certeza que você tem a memória boa. Então, o título do texto é A Chácara do Chico Bolacha. Essa é a resposta correta. A segunda pergunta é... Quando chove, onde o Chico brinca? Está bem facinho. E aí, aluno? Quando chove, onde o Chico brinca? Hum? Ele brinca onde? Na casa mesmo? Na rua? Hum? Ele brinca de barco. Essa é a resposta, né? E a terceira pergunta é... Com que ferramenta Chico trabalha? Com que ferramenta ele trabalha? Com uma pá? Com um facão? Ou com serrote? Ou com uma enxada? Com a enxada, né, aluno? Isso, você que acertou a pergunta, parabéns. Muito bem. Então, vamos só dar uma recapitulada aqui. Qual o título do texto? O título do texto é A Chácara do Chico Bolacha, certo? Quando chove, onde o Chico brinca? Ele brinca de barco, né? Com que ferramenta Chico trabalha? Ele trabalha com uma enxada, certo? Então, vamos para o próximo texto. Terceiro texto, vamos lá. A foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Vamos ler novamente. A foca. Quer ver a foca feliz? Ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Então, vamos para as perguntas? Então, vamos para a atividade. O que deixa a foca feliz? Alô? No segundo texto que nós acabamos de ler, o que deixa a foca feliz? Vamos lá? Então, o que deixa a foca feliz é colocar uma bola no seu nariz, né? No nariz da foca. Então, vamos para a segunda pergunta. Qual a atitude da foca quando recebe uma sardinha? Qual a atitude da foca quando recebe uma sardinha? O que ela faz, aluno? Hum, você que falou assim, bate palminha, você acertou. Muito bem. A foca bate palminha quando ela recebe uma sardinha. Então, alunos, essas são as questões do texto, né? Dos textos que nós lemos, que são interpretações de texto. Eu vou escolher um desses para a gente dar uma reforçada nas nossas revisões, ok? E vamos agora para a leitura. Hoje também tem leitura. Vamos reforçar a leitura de todas as famílias que nós estudamos, da letrinha B até a letrinha N, ok? Muito bem. Vamos agora para o momento de leitura. Isso aí. Vamos nos preparar para nós lermos as palavrinhas das famílias que nós aprendemos. Então, vamos para a nossa leitura. Aqui eu escolhi algumas palavrinhas apenas de todas as famílias que nós já estudamos. Do B, do C, do D, ok? Então, vamos lá, aluno, iniciar a nossa leitura. Então, vamos lá. B com O, Bó. C com A, Cá. Formando a palavra Bó, Cá. M com A, Má. L com A, Lá. Formando a palavra Má, Lá. B com A, Bá. C com A, Cá. Formando a palavra Bí, Cá. B com Iá, Bí, A. B com Iá, Bí, A. L com U, Lú. E o A sozinho, né? Forma Lú, A. B com A, Bá. N com A, Ná. N com A, Ná. Bananá, Ná. N com A, Ná. D com A, Dar. Formando a palavra Ná, Dar. M com E, Mé. L com A, Lá. D com O, Dó. Formando a palavra Né, Lá, Dó. D com A, Dá. D com O, Dó. Formando a palavra Dá, Dó. D com A, Dá. N com O, Nó. N com E, Né. Formando a palavra Dá, Nó, Né. F com O, Fó. C com A, Cá. Formando a palavra Fó, Cá. G com A, Gá. L com O, Ló. Galo. H com O, O. J com E, Gé. Forma a palavra O, Gé. J com A, Já. C com O, Có. Formando a palavra Já, Có. Então, vamos ler agora as palavras sem só letrar. Boca, Mala, Bico, Bia. Lua, Banana, Nadar. Melado, Melado, Dado, Danone, Foca, Galo, Hoje, Jacó. Agora você vai ler junto comigo, certo? Boca, Mala, Bico, Bia, Lua, Banana, Nadar, Melado, Dado, Danone, Foca, Galo, Hoje, Jacó. Muito bem, agora você vai tentar ler sozinho, aluno. Música Muito bem, aluno. Você pode ficar praticando essa leitura sempre, você pode repetir o vídeo várias vezes até você estiver com a leitura nota 10, ok? Então, você vai ficar agora com um vídeo que é uma história, porque como hoje foi uma aula de interpretação de texto, Então, nada mais do que nós terminarmos a nossa aula com um vídeo de historinhas infantil. Então, eu escolhi uma história bem legal para a gente assistir. Então, vamos assistir essa história que é muito legal, tá? Música Um grande navio estava navegando longe da costa em uma longa jornada. A bordo do navio estava um passageiro chamado Lemuel Gulliver. Gulliver era um homem aventureiro e estava longe para explorar novas terras. A viagem estava indo bem até um dia, quando uma noite, uma terrível tempestade surgiu no mar e todos estavam em sérios apuros. O navio todo estava comprometido e, logo, todos os passageiros a bordo iriam se afogar, exceto por Lemuel Gulliver. Gulliver era um excelente nadador e nadou por muitas milhas antes de chegar à praia. Ele não havia comido nada toda noite e estava exausto. Gulliver se arrastou até a areia e ele se sentia tão cansado que caiu em um sono profundo. Gulliver dormiu por um dia inteiro e, quando ele acordou, o sol estava batendo nele. Ele tentou se mover, mas não conseguia. Ele tentou levantar seu corpo novamente, mas ele não podia. Seus cabelos, mãos, pernas e seu corpo estavam amarrados ao chão. Ele finalmente conseguiu levantar a cabeça e viu homenzinhos correndo ao redor dele. Alguém pegou uma escadinha e estava subindo até ele. O homenzinho, não maior que a unha do dedão de Gulliver, subiu até suas orelhas e disse Gulliver não podia acreditar no que estava ouvindo e quase riu com a ameaça, mas acenou com a cabeça. Uma gigante estrutura de madeira com rodas foi trazida e Gulliver foi escorregado para a estrutura depois de muito esforço. A estrutura de madeira foi puxada pelas ruas de Lilliput com todos os Lilliputianos alinhados nas ruas. Os Lilliputianos eram pequenos, mas eles eram fortes juntos. Eles também eram loucamente inteligentes, pois eles podiam construir qualquer coisa e todas as coisas. Eles eram trabalhadores rápidos e assim que Gulliver entrou na cidade, ele olhou em volta do palácio. Ele era tão bem feito e com tantos detalhes e desenhos. Todos na cidade pareciam estar se divertindo, pois havia uma atmosfera de carnaval na qual os Lilliputianos celebravam comendo, bebendo e dançando. Quando Gulliver olhou em volta e viu tudo isso, ele estava muito impressionado. Finalmente, eles chegaram ao portão do palácio e o imperador estava lá para receber Gulliver. Ele era o menor rei que Gulliver já tinha visto, mas ele vestia o melhor manto e uma coroa feita de pedras preciosas. O imperador apontou para todas as pessoas em suas terras e Gulliver olhou em volta e disse Eu concordo em servir você e seu reino, mas tenho uma condição. Vocês têm que me desamarrar. Confiarei em sua palavra, Gulliver. Libertem o gigante de uma vez. Gulliver estava livre. Instantaneamente, serviram a ele comida e bebida, que ele comeu com vontade. Logo, finas roupas foram costuradas e feitas para ele usar. O imperador comandou que uma grande casa fosse construída para Gulliver. Os Lilliputianos, junto com a ajuda do Gulliver, construíram uma bela casa. Esse era o melhor lugar que Gulliver já morou e era um esforço monumental dos Lilliputianos, pois estavam todos a serviço de Gulliver. Então, Gulliver continuou a morar com os Lilliputianos, os ajudando em várias tarefas ao redor do reino. Todos pareciam estar muito felizes só de ter um gigante protegendo eles e os ajudando em Lilliput. Então, aconteceu que o reino vizinho, chamado Bluse, não tinha relações amigáveis com Lilliput. Eles tiveram suas brigas no passado e logo o rei de Bluse declarou guerra a Lilliput. Ele trouxe uma centena de navios para armar um ataque a Lilliput e todos ficaram com muito medo. Os Lilliputianos correram para pedir a ajuda de Gulliver. O imperador disse, Não nos decepcione agora, Gulliver. Precisamos da sua ajuda. Hoje é o dia que realmente provará se você pode nos proteger. Gulliver queria ajudar seus amigos, pois eles cuidaram tão bem dele e deram a ele tudo o que ele queria. Ele andou até o mar corajosamente carregando uma longa corda. Ele então amarrou todos os cem navios juntos e os arrastou para longe do mar. Os homens de Bluse começaram a atirar suas pedrinhas em Gulliver, mas como Gulliver era tão grande, elas não machucavam tanto assim. Ele suportou a dor e finalmente puxou os navios o dia inteiro, até que o exército de Bluse estivesse tonto e sem condições de lutar. Gulliver os alertou para nunca voltarem a Lilliput de novo, ou ele iria afogar todos eles. O rei de Bluse apareceu implorando por paz entre os dois reinos. Então os Lilliputianos e o imperador concordaram. O povo se alegrou com a vitória e louvou Gulliver por sua bravura. Gulliver foi saudado como um herói e viveu feliz em Lilliput por muitos anos. Muito bem, até a próxima aula, alunos. Beijos da Tia Andréia. Tchau, tchau. Tchau.